O Rio de Janeiro está com bastante vagas de emprego, então nesse vídeo eu vou estar mostrando elas para vocês, tá bom? Vamos lá! E aí pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ribeiro, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais de 200 vagas no Rio de Janeiro. Então é muito importante que agora você pegue um papelzinho aí, porque algumas vagas que eu vou estar mostrando agora, você vai ter que anotar o e-mail dessas vagas e outras também vão ser sites que você vai estar entrando, tá bom? Então fica atento, mas antes se inscreva no nosso canal, não se esqueça de se inscrever para você não perder nenhuma vaga de emprego que eu vou postar aqui. Ative o sininho para ser notificado e dá um like para que esse vídeo venha a ser melhor propagado pelo YouTube, tá bom? Então fica aí até o final e vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês as vagas de emprego. Vamos lá? Vamos lá pessoal, eu estou aqui agora no site da Globo, né? A Globo está divulgando bastante vagas de emprego no Rio de Janeiro. E aqui, esse é o site inicial, aí eles colocaram aqui, ó, classificados do Edmilson, veja as vagas de emprego da semana do dia 17 a 21 de maio, tá? Então presta bastante atenção, que é muito importante que você fique atento aqui às informações, presta bastante atenção. Bom, aí aqui ele vai começar falando das vagas, né? Cadê, cadê? A Comunidade Católica, a Comunidade Católica Gerando Vidas está disponibilizando 282 oportunidades de trabalho esta semana. Olha quantas vagas aí. Então elas estão disponibilizando auxiliar de loja na Baixada Fluminense, operador de loja, operador de loja, recreador, merendeira, porteiro, auxiliar de cozinha, cozinheira, auxiliar de serviços gerais, assistente ao cliente, padeiro, atendente de loja, costureira, faxineira, zelador, cabeleireiro, recepcionista imobiliária, recepcionista de concessionária de veículos, atendente de loja de peças de carros, corretor de imóveis, auxiliar de serviços gerais, telemarketing, atendente de loja, vendedor, fiscal, maqueira, controlador de acesso, estoquista e manipulador. Então essas são as vagas de emprego do Rio de Janeiro que a Comunidade Católica Gerando Vidas está disponibilizando. Tá, Paulo, como eu vou fazer para mim se candidatar a essas vagas? Eu gostei uma dessas vagas que você falou. E é importante eu ressaltar aqui que muitas dessas vagas pedem ensino médio completo ou cursando. Poucas pedem superior. Então você que é ensino médio aí, você pode estar se candidatando a esse que esteja cursando ou ter concluído. Aí você clica no site, né, que eles disponibilizam aqui. Esse site eu vou colocar no link da descrição, tá? Na descrição desse vídeo eu vou colocar o site deles. Aí que não é um site, né, é uma página no Facebook, né, ó, e aqui eles colocaram, ó, há uma hora atrás eles postaram, ó, atenção, oportunidade de trabalho, vou dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó, deixar um zoom bem forte aqui, ó, bem grande. Aí tem lá, ó, oportunidades de trabalho, né, de ações de emprego presencial, local 25 de 5 de 2021, terça-feira, local Madureira. Aí tem lá, né, auxiliar de limpeza, 10 vagas, controlador de acesso, 3 vagas, atendente de loja, 14 vagas, auxiliar de cozinha, 4 vagas, cozinheiro, 4 vagas, né, recepcionista, clínica, olha quantas vagas. Aí ele tem um site, vou clicar no site pra vocês verem, ó, eles têm um site que é trabalhabrasil.com. Olha, gente, olha que top aqui, eles têm um, tipo um blog, né, então aqui eu vou dar um zoom, ficar bem, bem grande aí pra vocês, a visualização. Aí ele mostra aqui, olha, olha as vagas de emprego, né, postada hoje, auxiliar de vendas, ó, ensino médio completo, não há necessidade de experiência. Aí aqui vem as instruções pra você tá enviando o teu currículo, é, operador, né, de caixa, estoquista, e a maioria, ó, ensino médio completo, ensino médio completo, tem uma aqui que é cursando ensino médio, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ensino médio completo, mas aqui, ó, copeiro, copeiro, ensino médio completo ou cursando, tá, gente? Então aí, ó, muitas oportunidades de emprego, você que tá desempregado, entra aí no site, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo do site, trabalhobrasil.com.br, tá bom? Vamos voltar lá pro site do Edmilson. Aí a segunda vaga que ele bota aqui é vagas para professor de inglês no Brasas. O curso de inglês Brasas abre oportunidades para professores de inglês, vagas para o Rio e Grande Rio. Interessados devem enviar o seu currículo, vou dar um zoom aqui, devem enviar o seu currículo atualizado para... Aí dá um pausa aí e anota, se você quer trabalhar como professor de inglês no Brasas, anota o e-mail, as inscrições, né, Eles estão recebendo esses currículos até no dia 11 de junho. Postos anunciados no e-mail da Globo. O que é isso daqui? São as vagas que a Globo recebeu por e-mail, que o Edmilson recebeu por e-mail. Então, imóveis, né? Uma empresa de imóveis aí está contratando corretor imobiliário com experiência. Então, eles dão ali o número de contato e também, em Niterói, está contratando gerente imobiliário e agente de locação de imóveis. Então, ali, muita oportunidade tão boa para vocês, oportunidade de emprego. Então, dá um pausa aí, anota o e-mail e anota também o telefone. A academia também está contratando estagiários de educação física, que esteja no quinto ou sexto período. Contato pelo e-mail, né? Então, também tem o e-mail deles, né? Vivanec, arroba, veloxfitness.com.br, né? Outra oportunidade aí. A Seguros Funerários também está aí recebendo currículos e vagas de promotor de vendas. Contato pelo telefone ou por e-mail ou pelo site que ele disponibiliza aqui. Eu recomendo vocês enviar por e-mail ou entrar em contato, né? Então, dá pausa aí também, se você quer trabalhar como promotor de vendas. Varejo e farmacêutico também tem oportunidade de emprego aí também, tá bom? Vagas para farmacêutico, atendente de loja e fiscal de lógica. Enviar currículos para o e-mail tal. Aí tem o e-mail também para vocês aí. Então, entra lá e envia também. Olha quantas vagas, hein? Poxa, ajuda a gente aí, né? Comenta aí, dá um like, se inscreve. Estou trazendo as vagas de emprego. Compartilha aí para os seus amigos, para os seus colegas que estão precisando dessas oportunidades, tá bom? Continuando. Comércio de gelo também está oferecendo vagas de emprego, né? Na parte de gestão operacional. Interessados em enviar o currículo também. O escritório de advocacia está contratando recepcionistas em São Gonçalo, né? No centro de São Gonçalo aí. E os interessados devem enviar e-mail para eles ali, ó. RS, né? R-S-C-I-L-V-A. Ponto advocacia1. Arroba gmail.com Então, dá um pause aí. Você que quer trabalhar como recepcionista, né? E vê se está contratando homem também, né? Porque a maioria aqui de recepcionista é feminina, né? Mas você que é homem, já terminou o ensino médio, pode trabalhar como recepcionista, que tem um entendimento ali, né? De informática, que tenha uma boa comunicação, pode estar trabalhando ali como recepcionista. Empresa de RH também está contratando entregador de moto, está contratando também auxiliar tributário, subgerente. E também deve, quem se interessar, enviar um e-mail ali, o currículo de vocês, tá bom? Aí aqui vem as outras vagas, né? O Serasa também está contratando. Eu já fiz um vídeo do Serasa, especialmente. Eu vou colocar o link aqui do vídeo aqui na descrição do vídeo. Então, eu já vou pular isso aqui. O Meio Ambiente, a empresa Dois Arcos, disponibiliza a vaga para cargo de assistente de planejamento para trabalhar no centro do Rio. No horário de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, com salário de R$ 2.200, tá bom? Plano odontológico, vale transporte e seguro de vida. Então, você que quer trabalhar nessa área de Meio Ambiente, a empresa Dois Arcos está contratando. Contratando. Educação, a escola em São Conrado está contratando professor de inglês e português. Aqui está o telefone de contato e o e-mail também, né? É... para você estar enviando o teu currículo. O restaurante também está contratando. Um restaurante aí na região metropolitana, em Niterói, que vai ser inaugurado dia 1º de julho. Está contratando padeiro, assistente de padeiro, confeiteiro, atendente de balcão e auxiliar de serviços gerais. Os interessados, né? Devem enviar o seu currículo para esse e-mail aqui, ó. Dá um pause aí. Você que mora em Niterói, né? Nessa região metropolitana do Rio e quer trabalhar, está desempregado, dá um pause e envia o seu currículo. Anota aí o e-mail deles. O e-mail deles. Bom, e um restaurante na Lapa está contratando pizzaiolo, cozinheiro e garçonete. Tá bom? O cozinheiro é o único que pede experiência, né? O pizzaiolo não pede experiência e nem garçonete. Tá bom? Quem estiver interessado de estar trabalhando na Lapa, no Rio de Janeiro, enviar o seu currículo para o e-mail que tem ali, ó. Nova.lapa.gmail.com Tá bom, gente? Então, são essas vagas de emprego no Rio de Janeiro. Espero que eu venha ter te ajudado de alguma forma. Eu creio que eu te ajudei muito. E se eu te ajudei, comenta para que eu venha trazer mais vídeos. Fala, Paulo, traz mais vídeos assim, me ajudou. E não se esqueça, anota todos os e-mails. Compartilha para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que estão precisando de oportunidades. Porque esse canal está comprometido a ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.